Bom dia novamente para vocês hoje, 14 de setembro de 2020, aula de matemática. Podem pegar a apostila na página 114. Vamos lá. Yara, pode falar. Quem quer ir para o 2021? Dá like, porque eu quero muito. Todo mundo. Que tudo isso passe logo e que chegamos no 2021 muito bem, né? Diferente. Vamos lá, com muita saúde, né? Vamos lá, então. Então, questão número 4, que eu deixei para vocês fazerem, ó. Resolva, né? Escreva. E resolva uma multiplicação para responder a cada um dos itens a seguir. Arthur, você conseguiu fazer essa atividade? Conseguiu fazer, Arthur? Não. Não. Então, presta bastante atenção que a professora vai explicar de novo, tá? Nós estamos trabalhando a multiplicação do 2. A professora já explicou. Agora, nós estamos realizando as atividades referente à multiplicação por 3. E por 3, nós temos o triplo. Triplo. Fala aí. Triplo. E nós vamos conhecer o triplo de 0. Quanto será que é o triplo de 0? Vamos lá. Vocês só vão corrigindo aí, tá? Porque essa atividade já era para ter feito. Vamos lá. 3 vezes, ó, o símbolo da multiplicação, 0. É igual, qual que é o triplo de 0? Eu tenho 3 zeros, ó. Conta mais um zero aqui. Qual que é? 3 vezes 0 é igual a? Zero. Zero, isso mesmo. Agora, aqui na letra B. Só vamos corrigindo, tá? Essa atividade. É triplo de 8, cara. Nós. O B é triplo de 8. Espera aí que a professora fugiu da página aqui, ó. Aqui. Então, vamos lá agora para a letra B. 3, né, que é o triplo, vezes 8, que está pedindo, né? É igual 3 vezes 8, 24. Alívia. Fala a letra C, tá, Alívia? Vou deixar você responder a letra C. O triplo, que é 3, vezes o 7, que é igual... Pode falar, Alívia, a resposta para o professor. Agora? Igual a 27. 3 vezes 7, igual... Letra C. A 21. 21, isso mesmo. Muito bem. Agora, Iara, quer falar a letra D? 3, que é o triplo, vezes o 9, que é igual... 3 vezes 9? Sabe, Iara? 3 vezes o 9? 9. 3 vezes o 9. Você vai contar 3 vezes o 9. Michelle, sabe? Emanuele, levantou a mão. Sabe, Emanuele, 3 vezes o 9? Eu, C, 27. Isso, 27, né? Vamos lá, então, no número 5. Pinte os cubinhos do quadro, que possui o triplo de 7. Lembra a letra C lá, ó? 3 vezes o 7, 21. Qual é o quadradinho que tem 21 cubinhos? É o primeiro, é o segundo ou é o terceiro? Lívia, pode responder? É o segundo? Isso mesmo, é esse daqui, ó. Vocês iam pintar os cubinhos, né? A professora vai circular aqui, só para vocês identificar, tá? É o segundo quadradinho que tem 21 cubinhos. De acordo com as dicas, descubra que quantias cada pessoa possui. Então, Sônia possui 2 reais. Tiago possui o dobro da quantia de Sônia. Fernando tem 2 reais a mais do que Tiago. E Ludmila tem o triplo da quantia de Fernando. Então, vamos lá. Vamos identificar, vamos fazer a operação. Sônia tem quantos? 2 reais, né? Então, primeiramente, a Sônia. Deixa eu só pegar aqui. Sônia tem 2 reais. E agora? Tiago possui o dobro da quantia de Sônia. Qual que é o dobro de 2? 2, mais 2, 4, né? Então, Tiago tem 4. O dobro de Sônia. Se Sônia tem 2, 2 mais 2, 4. Então, 2 vezes o 2, 4. E Fernando tem 2 reais a mais do que Tiago. Então, 2 mais 2 e mais 2 de Fernando. Quanto que dá? 6. Isso mesmo, Yara. 6 reais, Fernando tem. E Ludmila tem o triplo da quantia de Fernando. Então, eu vou contar. 6 mais 6 mais 6. 3 vezes o 6. Dá quanto? 3 vezes o 6. Sabe, Lívia? 3 vezes o 6. E 8. Isso. Michele, tá certo? Michele, 3 vezes 8? 3 vezes 6, perdão. Qual que é o correto? A Ludmila. 3 vezes o 6. Ela tem o triplo de Fernando. Então, 3 vezes o 6. Dá quanto? 18. Isso. Vamos lá. 18. Muito bem. Corrige aí na apostila. Se não tiver certo, passa uma borracha rapidinho e apaga. Faz o certo. Questão número 7. Vamos lá. Rafael. Rafael tem três maneiras de ir até a escola. Ele vai a pé, de carro ou de bicicleta. Bicicleta. Então, ela vai a pé, ele tá lá andando sozinho, de carro ou de bicicleta. Igual tá na imagem lá. Além disso, ele pode fazer dois caminhos diferentes. Uma tá em cima de uma forma, né? Uma tá em cima de uma forma, né? E embaixo de outra forma. Observe a imagem e a seguir é o que a gente tá fazendo. Agora, de quantas maneiras, de quantas maneiras diferentes Rafael pode ir à escola? De que maneiras ele pode ir? A pé, de carro ou bicicleta, né? Nós vamos fazer uma operação pra isso. Quantas maneiras, ó. Vamos fazer a continha aqui do lado. De três maneiras. Quantos caminhos ele pode fazer? Quantos caminhos ele pode fazer? Ele pode fazer o caminho igual aqui em cima. Como pode fazer o caminho que está aqui embaixo, né? Então, dois tipos de caminho com três maneiras diferentes. Três vezes o dois é igual? Três vezes o dois é igual? Seis. Isso mesmo, Yara. Três vezes dois é igual a seis. Então, ó. Lá embaixo na pergunta. De quantas maneiras diferentes Rafael pode ir à escola? Resposta. Seis vezes. Vamos fazer o seguinte agora. Pega o lápis de vocês. Pode ter aí um lápis de cor vermelho pra identificar o Rafael. Pode ter um lápis de cor azul. E uma outra cor pra identificar a bicicleta. Então, ele vai seguir, ó. Vamos pegar o lápis vermelho pra identificar o Rafael. Que ele vai fazer dois tipos de caminho, ó. O primeiro aqui. A pé. Aqui embaixo. A pé também. Agora, vamos pegar o azul. Ele vai de carro com esse azul. Ele vai fazer o caminho de cima. E o caminho de baixo. Eu vou pegar uma outra cor aqui. Vou pegar um verde. para identificar que ele vai ir de bicicleta. Quantos caminhos eu vou ter? Quantos tracinhos nós temos aí diferentes, ó? Três pro caminho. Isso mesmo, Lívia. Três pro caminho de cima. Mais três pro caminho de baixo. Então, eu tenho três formas de ir à escola. Tanto a pé, quanto de carro, tanto de bicicleta, com dois caminhos diferentes. Então, três vezes dois é igual a seis, né? Isso mesmo. Questão número oito. Em cada um dos quartos da casa de Fernanda, serão instalados três quadros. De acordo com o texto, elabore um problema envolvendo multiplicação. E entregue para um colega resolver. Como não dá para resolver, né? Para entregar para um colega, vocês vão fazer um probleminha. E vai colocar o resultado. Vamos lá. Vou ajudar vocês, tá? Fernanda. Fernanda? O que é isso? 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 O 3? O que é isso? 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 O que é isso?